Nome secreto descoberto em pergaminho medieval revela que o registro foi identificado através do uso de tecnologias novas dos cientistas. Aproveitando, inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações de todo o mundo. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, localizada na Inglaterra, descobriu o nome de uma mulher escrito diversas vezes nas bordas de um texto de teor religioso da Idade Média. O registro presente no documento medieval foi feito com um estilete de ponta seca, ou seja, que não havia sido mergulhado em tinta. Isso tornava-o praticamente invisível, de forma que apenas foi descoberto graças ao uso de uma tecnologia de última geração. A ferramenta empregada pelos cientistas fazendo um mapeamento 3D das superfícies, sendo capaz de identificar, por exemplo, marcas tão rasas que teriam apenas um quinto da grossura de um fio de cabelo humano. Através deste método, a pesquisa descobriu o nome feminino britânico Werdburg rabiscado em cinco lugares de um manuscrito do século VIII, que consistia em uma cópia dos fatos dos apóstolos. Em outros dez, havia ainda uma versão abreviada da palavra. Adicionalmente, foram encontrados ainda alguns desenhos rudimentares de figuras. Relevância científica Existe apenas um número limitado de manuscritos medievais sobreviventes que contém evidências internas claras de que uma mulher os criou, possuiu ou usou, afirmou Jessica Wilkinson, especialista envolvida no estudo, segundo o repercutido pelo The Guardian. No caso de Edburg, pode-se presumir que ela era uma integrante da alta sociedade, devido à raridade com o qual mulheres daquele período eram letradas. Woodkinson especulou ainda a respeito do motivo para a escrita. É um texto extremamente significativo e muito poderoso, a palavra de Deus, transmitida por meio dos apóstolos. E acho que isso pode ser pelo menos parte do motivo pelo qual alguém escolheu escrever o nome de Edburg nele, para que ela estivesse perto disso, apontou ela. Outro ponto de especulação é a razão para o rabisco ser tão sutil. Também segundo a pesquisadora, a dona do manuscrito medieval pode ter usado um estilete de ponta seca por só não ter acesso à tinta, ou então por respeito ao teor sagrado do texto. Aproveitando, inscreva-se no canal e curta esse vídeo para ficar sempre por dentro de todas as curiosidades, novidades, notícias e informações de todo o mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e nos vemos nos próximos.